Ela morre naquela mansão Doí da minha janela Que fica em frente à suíte dela Me acerca um banjo dizendo Ai, lévia Já sei tudo sobre a sua vida Ela é bonita, livre de sentida Parece que está gostando de mim Toda vez que estou na janela Ela se penta e fica mais bela De roupa transparente É sempre assim Ah, que ela não saiba que eu sou tão pobre Eu sei com o tempo ela mesmo descobre Dá-te por plantar um pouco de paixão De paixão Ah, que o tempo esteja apaixonada Que o amor me jogue na sua estrada Para dividirmos aquela mansão Para dividirmos aquela mansão Não sei o que eu sou tão forte Amém. 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 Que eu não saiba que eu sou tão pobre, eu sei com o tempo ela mesmo descobre, dá-te com planta ou um pouco de paixão, de paixão. Ah, que pouco tempo esteja faz nada, que o amor me jogue na sua estrada, para dividirmos aquela mansão. Amém.